Com um aporte de 8 bilhões de reais, o ministro do empreendedorismo, Márcio França, anunciou que aquele programa desenrola para empresas vai ser ampliado. A reportagem é de Marcelo Matos. O ministro da micro e pequena empresa, Márcio França, avalia que um programa desenrola para o setor será criado ainda no primeiro trimestre de 2024. Hoje ela pode fazer algum tipo de acordo com o próprio governo e de dívidas. Existem alguns tipos de benefícios, mas eles são complicados e boa parte das pessoas que não tem crédito chegou já no teto do que podia pegar emprestado. Então ele não consegue novos empréstimos. No desenrolo o desconto é tão alto que a gente na verdade tira boa parte do juro que incidiu a mais e a pessoa muitas vezes que está vista. O teto do Simples Nacional de 4,8 milhões de reais não é reajustado desde 2018. Na prática isso impede o crescimento das micro e pequenas empresas. O ministro Márcio França garantiu agora que na discussão da reforma tributária, na sua regulamentação, o setor deve discutir com o governo um projeto de acordo para tratar justamente deste tema. Para evitar essas saídas abruptas, que você tem que faturar, por exemplo, até 81 mil reais, e se você faturar 81 mil reais e 100, você já sai. Então não tem sentido, né? Seria muito mais lógico fazer como no formato de imposto de renda, onde só a diferença é que você paga mais e aquilo que você já tem no seu limite lá, você fica com o mesmo tipo de benefício. O programa desenrola as micro e pequenas empresas deverá receber um aval da Fazenda com 8 bilhões de reais nas negociações com os credores.